E atenção, um novo projeto vai destinar ajuda financeira para imigrantes que sofreram com as tempestades de inverno na Califórnia. Saiba quanto pode chegar a ajuda por família. Eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje aqui no canal, porque é uma informação importante, gente. Inclusive, eu vou dizer como você pode buscar essa assistência, o contato, tudo certinho pra quem realmente for elegível, viu? Então assiste até o final porque é uma informação boa. Gente, e aí? Eu vou me apresentar bem rapidinho, viu? Esse aqui é um canal de informação. Eu sou jornalista, meu nome é Daniela Azeredo. E se você gosta de Estados Unidos, se você gosta de entender mais sobre a imigração americana, este aqui é um canal bem informativo, viu? Então, ó, se você não é inscrito, te convido a ser um inscrito do canal. Ativa também o sininho que você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Se quiser deixar o like também, já aproveita agora bem no início do vídeo. Deixa o like que você vai ajudar também o canal. Ajuda aqui, ó. A Duny aqui também. Se quiser compartilhar, também fica super à vontade. Até porque a gente tá falando de uma ajuda financeira que pode ser importante pra muitas famílias de imigrantes. Então pode compartilhar esse vídeo, viu? Se você ainda não me segue lá no Insta, aproveita e me segue, viu, gente? Me segue lá no Insta que eu tô sempre compartilhando dicas, muitas informações, muitas notícias para vocês sobre Estados Unidos também. Tem tanto meu Insta pessoal quanto da Start. A Start, pra quem não sabe, é um hub de inteligência profissional. No Insta da Start, a gente tá sempre falando de processos imigratórios, tempo também dos processos, que eu sei que vocês gostam de saber sobre isso também, né? Além de explicar, obviamente, e também dar suporte para os imigrantes que desejam ter uma experiência nos Estados Unidos. Tanto na questão imigratória quanto na questão profissional também. Então entre em contato com a gente que você vai entender muito bem sobre como funcionam os nossos suportes. A gente tem vários suportes, viu, gente? Então se você quiser entender um pouquinho mais, fala com a Jana no WhatsApp que ela vai poder te auxiliar certinho, viu? Aqui tem o nosso WhatsApp de atendimento e também tem o nosso site. Vamos para a informação então, gente? Chegando dinheiro, ajuda financeira para os imigrantes que foram afetados por tempestades de inverno no estado da Califórnia. É isso mesmo, viu, gente? Famílias de imigrantes que tiveram perdas durante essas tempestades, né? Que ocorreram entre o final do ano passado e abril de 2023. Essas famílias vão poder sim pedir ajuda financeira e vai ter uma organização responsável para ajudar esses imigrantes, viu? O governo da Califórnia vai disponibilizar até 4.500 dólares por família. Isso mesmo. Isso vale para imigrantes que não podem solicitar ajuda do governo federal. Como, por exemplo, o FEMA, né? Que é o FEMA. Ele geralmente concede ajuda financeira em casos de desastres naturais para pessoas que são legalizadas no país. Neste caso especificamente, a gente está falando de imigrantes indocumentados. Então, o estado da Califórnia vai conceder essa ajuda financeira. E como eu falei, ela pode chegar até 4.500 dólares. Inclusive, eles falaram o seguinte, ó. Que os adultos qualificados podem receber até 1.500 dólares e as crianças menores de 18 anos podem receber 500 dólares cada uma. Ou seja, totalizando 4.500 dólares por família. Esses fundos, esses recursos, eles vão ser fornecidos por ordem de chegada, gente. Ordem de chegada. E, Dani, como que a gente faz, né? Para saber justamente sobre isso. Eu vou falar para vocês uma organização pró-imigrante que está ajudando justamente, né? A conseguir organizar para que esses imigrantes consigam receber este auxílio. Eu vou deixar o telefone para vocês também de contato, para quem quiser ligar especificamente. Mas falando mais sobre o recurso, eu até vou colocar aqui mais ou menos a síntese, né? Do governo da Califórnia. Onde eles falaram o seguinte, que o projeto fornece serviços de recuperação de tempestades para alguns imigrantes que não são elegíveis para receber assistência federal da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Os pagamentos de assistência direta serão concedidos àqueles que são elegíveis para ajudar a cobrir os custos necessários, incluindo moradia, alimentação, assistência médica e outras necessidades básicas. Então, esse valor vai ser justamente para essas questões especificamente. Foi o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia, então, que introduziu esse projeto e vai conceder esses recursos para esses imigrantes. Bom, vamos então à organização pró-imigrante que vai ajudar justamente a fazer essa lista de espera e fazer com que esses imigrantes recebam esse recurso do Estado. O nome da organização é Centro de Aconselhamento La Família. A sigla é L-A-F-C-C. L-A-F-C-C. Então, essa organização está oferecendo apoio ao programa. Lembrando, gente, que esse recurso vai estar disponível até o dia 31 de maio de 2024 ou até que todos os fundos disponíveis sejam usados. Como é por ordem de chegada, então, a partir do momento que muitos imigrantes buscarem esse auxílio, talvez ele não vai ficar disponível até o dia 31 de maio do ano que vem, não. Ele vai acabar rapidinho, porque como eles colocaram aqui, ou até que todos os fundos disponíveis sejam usados. Então, a princípio, até 31 de maio de 2024 ou até enquanto tiver realmente os fundos necessários. Então, como eu falei para vocês, imigrantes que não são elegíveis ao governo federal, ou seja, imigrantes indocumentados, vão poder solicitar essa ajuda financeira do Estado da Califórnia que pode chegar até 4.500 dólares por família. Vou deixar o contato na tela para vocês do Lá Família, que é essa organização, esse centro de aconselhamento, para quem quiser ligar para saber como está funcionando a distribuição desses recursos. O telefone é 866-724-2023. Vou deixar na tela para quem quiser anotar também. Então, lembrando, esse é o Centro de Aconselhamento Lá Família, LAFCC, que está ajudando na distribuição dos recursos aos imigrantes que foram atingidos pelas tempestades de inverno no Estado. Tá aí, então, mais uma informação. Sempre quando tem informação em relação a recebimentos de recursos para imigrantes, eu sempre gosto de trazer aqui no canal, porque sempre é uma fonte informativa para que muitas pessoas que talvez nem imaginam que existam esses tipos de recursos, elas possam, de fato, ter conhecimento sobre esses recursos e buscar recursos caso realmente a pessoa seja elegível. A gente está aqui para ajudar a nossa comunidade de imigrantes também. Então, se daqui a pouco não serve para você, mas você conhece alguém que, de fato, é elegível para este recurso financeiro, para essa assistência, você pode encaminhar o vídeo para que essa pessoa possa tentar solicitar o recurso junto com esse centro de aconselhamento. Tá aí, então, gente. Mais uma informação importante no canal. Vídeo curtinho, rapidinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, que você vai ajudar demais a Dani deixando o like. Se você não compartilhou ainda, compartilha, que é bem rápido e não custa nada, viu, gente? Se você não é inscrito, chega mais. Se inscreva no canal e ativa também o sininho. Sempre você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Já me seguiu no Insta? Ainda não? Então me segue. Aqui tem meu Insta, gente. Tanto meu pessoal quanto da Start America. E lá a gente fala muito sobre Estados Unidos, viu? Nos dois Instas, na verdade. E se você precisar de suporte, lembra da gente. A Start está aí justamente para te ajudar. Podemos te ajudar no seu processo imigratório ou até mesmo no seu processo profissional. Entre em contato com a gente, viu? Fala com a Jana se precisar. Marca comigo também que a gente pode conversar mais sobre isso, viu? Estamos aqui para te ajudar. Um beijo grande. Se cuide, gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.